O que a sua idade é o mundo que me deixa perder A saudade do céu que me é curto Eu tiro isso por mim, me mudou e eu sofrer A quem me dera a volta, no braço do meu chão É uma tarde assim, mas doer E a mágica que deixa o nó, mas sempre pode E me desiste a chorar Saudade, meu remédio é demais Saudade, meu remédio é demais Aia, 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 aia... Eu só falo com a gente eu vou fazer uma buona O fangueu não 대 Evite quemakei quatro pessoas Saudade, faça ir, amor, de um passo e convencer Que é feliz em fazer, não faça que eu Se a gente vê meu sonho, alguém que se deseja me ver Saudade, faça ir, é ruim, eu digo isso por mim Se a gente vê meu sonho, alguém que se deseja me ver Se a gente vê meu sonho, alguém que se deseja me ver